A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Serviço não disponível. Abertura Tomar muito do seu tempo, com licença o Brasília, cuidado porque pode amassar. Então... ...esta feira, primeira do mês de fevereiro, dia 7. Eu sou Henrique Zanotto e... ...eu vou te deixar no ponto de hora. Não, não, não sei pra onde ir, mas porra, é coisa... ...está me ajudando lá, não sei... Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah ah Tchau. 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 Tchau.